Drama mesmo é terminar o seu TCC e ainda ter que fazer uma conclusão sobre todo o trabalho. Mas que conclusão, alguns alunos perguntam. Eu já disse tudo ali em cima. Acabaram as palavras. Eu entendo você, por isso eu elaborei esse vídeo. Eu sou o professor Hernan Gutierrez e eu vou explicar pra você elementos que não podem faltar dentro da conclusão do seu trabalho acadêmico. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe um like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra mim. E se você tiver outra dúvida relacionada ao seu TCC, vá ali e deixe nos comentários essa dúvida. Talvez eu possa ajudar você aqui a atender, tá bom? Vamos para os elementos importantes e fundamentais dentro da sua conclusão. O objetivo da conclusão, é bom que você entenda isso antes de tudo, a conclusão tem por objetivo fechar o trabalho por inteiro, tá? Fazer um grande panorama sobre aquilo que foi abordado, sobre aquilo que foi pesquisado dentro do seu trabalho. Por esse motivo, você tem que fazer um percurso completo sobre tudo aquilo que foi apresentado. Então você, dentro da sua conclusão, vai trazer novamente o seu tema delimitado, vai trazer novamente o seu problema e a sua hipótese. Ali você vai combinar todos esses elementos e vai dizer quais resultados obteve em torno a todos esses assuntos. E ali no final você vai sugerir novos estudos, novas análises sobre esse assunto, sobre essa temática que você pesquisou. Mas veja bem, para facilitar ainda mais a sua vida, eu dividi em três partes a sua conclusão. Nos primeiros dois ou três parágrafos, você vai falar sobre a importância de ter feito o seu trabalho. Então você vai novamente apresentar o seu tema, delimitar o seu tema, dizer qual foi o grande problema que você encontrou e por que foi importante desenvolver esse problema, que é a sua justificativa. Aí você vai dizer por que foi importante você ter feito isso. Logo na sequência, nos seguintes parágrafos, você vai relacionar os seus objetivos aos resultados encontrados. Então, se os meus objetivos eram três ou quatro com objetivo geral, mais três específicos, aí você vai relacionar esse resultado obtido com esses objetivos que você traçou dentro do seu trabalho. Vai relacionar um a um. E aqui é importante o seguinte, nunca, jamais, deixe de relacionar os seus objetivos com o resultado do seu trabalho. A conclusão é para isso. É para que você faça essa relação e diga como foi esse caçamento entre as duas coisas e qual foi o resultado obtido dentro dessa mistura. E em terceiro lugar, você pode sugerir novas abordagens para novas análises futuras para você ou para outros pesquisadores que venham ler o seu trabalho, que venham trabalhar, pesquisar a mesma área que você pesquisou. Então, sempre guarde esses três pontos, essas três etapas, que não podem faltar dentro da sua conclusão. Atingindo essas três etapas, a sua conclusão está pronta e acabou o drama. Não é dar Ctrl C e Ctrl V, não é simplesmente inventar palavras, porque você já não tem mais, é somente fazer uma visão geral, um comentário geral sobre o trabalho que você concluiu. Então, se você gostou desse vídeo, tenha um like, deixe aqui o seu comentário também dizendo o que achou desse material e inscreva-se no canal porque eu sempre publico materiais, dicas sobre elaboração de TCC, monografia, dissertação, enfim, trabalhos acadêmicos. Até o próximo vídeo. Tchau.